O suspeito é que o incidente acontece no sábado e no madrugado, mais ou menos, quando ele está com a condição grávida. O suspeito é que o incidente acontece no sábado e no madrugado, mais ou menos, quando ele está com a condição grávida, ele está com a condição de um governo. A questão da suspeita é o motivo para a casa. A investigação é a Esquadra Cristo Rei, o contato quer ser a Forense, e o Forense vai fazer o acontecimento dela. A suspeita é a captura do flagrante de leto, a debatação da polícia, o policial quer ser ela, a detenção de 72 horas, a guarda é a polícia do município de Ilha. O momento não é L'Orela do hospital, mas nós temos 30 anos, mas conseguimos ela. A gente tem que fazer o tratamento do hospital Guiru Valdares, e agora a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer o trabalho, a gente tem que fazer o autopsia, mas foi indeterminante para a patologia que a gente tem que fazer o trabalho. Não, por favor, ah, mas conseguimos ela, e quando ela estão entregando ela, mostraram que a gente tem que fazer o muerto do hospital no meio, mas conseguimos ela tentarlaughter essa critica. Matibia Inberta Darao Cné, e a roy-la amortuária dos Esquadra Nacional Guiru Valdares, onde ralou processo da autopsia. Suspeito on merece ela detém ela, e acelou comandante ele no município de Ilha, onde cumprem horas de rua na lit��, molo que apresenta ao Ministério Público, onde ralou o processo primeiro interrogatorio. João Carlos Eemen.